Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor tem gosto de fiel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu coração voa mais que avião Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião A CIDADE NO BRASIL 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 Não é igual a você. É, não é igual a você. Uma corria, você está sendo filmada. Sem querer, sem querer. A cardíaca está aqui. Ah, hum, hum. Você está filmando? Você está filmando? A minha mulher é de anos. Estou falando que é pra cá. Ah, hum, hum! Obrigado.